Na terça-feira, a configuração atmosférica não se modifica muito com relação aos dias anteriores, permanecendo no litoral, Vale do Itajaí e em áreas próximas, sob influência da circulação marítima, que é reforçada por sistemas de baixa pressão em vários níveis da atmosfera, o que mantém a chuva persistente, que por vezes vem de forma intensa e em curto intervalo de tempo, acompanhada de raios. O risco é alto a muito alto para ocorrências relacionadas à chuva persistente e intensa, como alagamentos, deslizamentos e enxurradas. No restante do estado, o calor combinado à umidade disponível favorece a ocorrência de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de temporais isolados a partir da tarde, com risco baixo a localmente moderado para ocorrências associadas. No amanhecer, as temperaturas mínimas oscilam de 11 a 16 graus dos planaltos ao extremo oeste e de 15 a 19 graus nas demais regiões. À tarde, as temperaturas máximas variam entre 26 a 31 graus no extremo oeste e no oeste e de 18 a 25 graus nas demais regiões. Na quarta-feira, a instabilidade mais intensa se afasta do estado, permanecendo o litoral sob influência da circulação marítima, que mantém a variação de nuvens, bem como a condição para a chuva por alguns momentos, o que deixa o risco moderado para ocorrências associadas a alagamentos e deslizamentos. A condição para a chuva diminui no médio e alto vale do Itajaí, nos planaltos, onde é intercalada com períodos de melhoria. Nas demais regiões do estado, o sol aparece em meio a algumas nuvens. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e em mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil, por SMS, envia de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors. Defesa Civil, somos todos nós!